Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Sempre trazendo temas bacaninhas aqui que informam, orientam e fazem o nosso dia a dia muito melhor. Muitíssimo obrigada pela sua companhia conosco aqui todos os dias, não apenas no Cabeça pra Cima, mas também na programação ao longo de toda a nossa programação na rede Boas Novas. Muitíssimo obrigada a você também que tem curtido aí a nossa página do Facebook. A gente fica feliz porque estamos aí atingindo uma marca de 78 mil pessoas que compartilham aquilo que falamos aqui. Isso aqui é muito bacana e eu conto com você pra continuar aí compartilhando, convidando gente pra curtir a nossa página de forma que nós possamos chegar a muitas outras pessoas também pelas redes sociais. Isso é muito bacana porque a gente tem um feedback gostoso, um retorno gostoso das pessoas dizendo o quanto que a nossa programação abençoa sua vida, abençoa a vida dessa pessoa, né? E cada um de vocês que participa conosco faz parte dessa história. Especialmente você, querido semeador de Boas Novas, que além de orar, além de participar, também contribui financeiramente pra que a gente possa estar aí 24 horas por dia transmitindo Jesus. Nossa oração de gratidão pela sua vida, ela é feita diariamente pra que o Senhor mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. E quando eu falo semear no reino de Deus, não tô falando semear na Boas Novas, não. Tô falando literalmente no reino de Deus, mas muitas obras que estão por aí, que precisam da nossa participação. A todos vocês, um forte abraço e o nosso carinho por estarmos juntos aqui no Cabeça Pra Cima. No programa de hoje a gente vai falar de um tema muito, muito, muito interessante e que tem a ver com o nosso dia a dia. Porque muita gente não se liga de que mudanças que acontecem no contexto social, mudanças de comportamento, elas afetam diretamente a economia desse grupo. A afirmativa pode parecer assim muito óbvia, mas não é não. Tem muita gente que não percebe que mudanças de hábitos, atitudes, comportamentos, quando elas deixam de ser apenas de um indivíduo ou de poucos indivíduos e passam a ser da coletividade, isso tem um reflexo forte na economia, sim, desse mesmo grupo social. Exigindo muitas vezes, inclusive, alterações ou ajustes em políticas públicas para que essa comunidade continue a ser bem atendida. Você, por exemplo, já pensou ou já considerou o quanto filhos adultos continuarem morando com os pais ou mulheres saindo para o mercado de trabalho ou ainda aposentados que acabam participando de uma maneira forte e às vezes custeando todas as despesas de uma família com a sua pensão apenas. Já pensou como isso se reflete na economia? Pois é, cabeça para cima de hoje, a gente continua falando de família brasileira e a nossa ênfase, o nosso foco hoje vai para a economia. A gente quer entender como essa nova família brasileira tem impactado a economia do nosso país. Começamos com o informativo. As famílias brasileiras estão se transformando. Em 15 anos, o número de casais com filhos, o estereótipo da família tradicional, caiu 11,2%. A queda foi compensada pelo aumento dos novos arranjos familiares. Casais sem filhos, mulheres solteiras, mães com filhos, homens solteiros e pais com filhos. Os dados fazem parte do relatório de desenvolvimento humano 2010. Boa parte das mudanças na estrutura das famílias deve-se ao crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho, como mostram os dados do IBGE. Entre 1995 e 2005, o número de famílias chefiadas por mulheres cresceu 35%, passando de 22,9% em 1995 para 30,6% em 2005. O indicador aponta não somente para mudanças culturais, como reflete a ideia de chefia compartilhada. Isto é, uma maior responsabilidade do casal com a família, avalia o Instituto. Em 2005, a população economicamente ativa somava 96 milhões de pessoas, das quais 56,4% eram homens e 43,6% mulheres. Nos últimos 10 anos, houve redução da participação masculina e o aumento da feminina em 3,2 pontos percentuais. Pois é, né? Estamos aí falando de economia, todos nós enfrentamos um momento muito especial da economia do nosso país e hoje a gente quer falar sobre essa família brasileira e os impactos econômicos no país. É, é aí o último capítulo da nossa série Família Brasileira. E para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Fernando Pestana. Ele tem estado tantas vezes com a gente, economista e professor. Sempre uma alegria ter você aqui, viu? Eu que agradeço que eu puder colaborar sempre. Você sabe, pode contar conosco. Isso aí. A gente, tratando desse tema na equipe, falava de economia, né? Economia brasileira e o pessoal, assim, recorrentemente, lembrava de você, Fernando. Ah, que isso. Lembrava de você. Beleza, Fernando. Porque você tem sempre trazido para a gente, né? Esse olhar, esse ponto de atenção de como essas transformações na família, no perfil da família, vão impactando a economia do nosso país. Portanto, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Tá bom? Também conosco a Regina Rangel. Regina é psicóloga clínica, é também integrante da clínica Núcleo Integrado e membro da Sociedade Brasileira de Coaching. Ainda é professora universitária, né, Regina? Sim. Nas horas vagas. Nas horas vagas. Muitíssimo obrigada também por estar aqui com você. É um prazer estar aqui, inclusive representando a equipe do Núcleo Integrado. E vamos discutir. A família está se modificando mesmo, né? Pois é. Estou muito feliz de estar aqui. Família se modificando. Parece que nessa hora a coisa que a gente mais fala é a questão da saída da mulher para o mercado de trabalho. Quase que eu fico me perguntando assim, é saída da mulher para o mercado mocinho ou é bandido? Como é que é? Ajuda ou atrapalha? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você fala. Quero apresentar ainda, né, antes da gente começar a discutir, o querido pastor Paulo Moura. Você já sabe, psicólogo e pastor de família na primeira Igreja Batista do Recreio. Uma alegria sempre tê-lo aqui. Ô Celeste, privilégio mais uma vez estar de volta a Boas Novas, ao cabeça para cima. E mais uma vez tratar de um tema tão relevante. Eu estava acompanhando a série de programas sobre a família brasileira. E privilégio estar aqui fechando esta série, tratando de um assunto tão importante que eu não tenho dúvidas que vai abençoar e enriquecer a vida dos nossos telespectadores. Verdade, verdade. Porque é isso, né, o que eu disse ali na abertura. Muitas vezes a gente não liga uma coisa a outra, né. A gente vai vendo as transformações sociais, mudanças que vão acontecendo e daqui a pouco uma economia que piora ou que melhora, mas que ela se modifica. E muitas vezes a gente não liga determinadas mudanças, hábitos, né, culturais que vão acontecendo com impactos econômicos. impactos econômicos, que às vezes a gente começa a sentir agora, mas que os economistas, né, os estudiosos, os políticos, eles têm que cuidar não só do agora, mas cuidar do longo prazo também. E isso é uma coisa muito, muito importante. Como que vocês olham para essa questão? Quais são as principais características dessas transformações familiares que têm impactado de maneira significativa a nossa economia? Se vocês me permitirem, porque como eu sou o único cartesiano... É, cartesiano. Você é o único cartesiano que você tem. Então eu levanto a bola em vocês. O que que eu, nos estudos que eu faço junto com vários grupos, tanto no trabalho ou na faculdade, enfim, é, as grandes corporações que hoje acabam sendo maiores que vários estados, nação, elas determinam o que você consome, o que você veste, o que você deve fazer, que música você vai ouvir, etc, etc e tal. Então, ela acaba influenciando a modificação dessa família, quer dizer, ao longo desses últimos 100 anos, e vamos botar só mais 50 pra cá, ou seja, logo depois da Segunda Guerra, em que a mulher teve que ir para as fábricas, porque os homens estavam guerreando. Iam para a guerra, né? Então, ela passou a pertencer a esse quadro da economia. Consequentemente, a gente tinha aquela família tradicional, homem, mulher, um ou dois filhos, ou três, etc. Movimento feminista também, né? Hoje, não. Hoje, você tem uma plurifamília dentro de um único lugar. Então, eu não posso chamar de família hoje, apesar de eu querer isto, mas eu não posso chamar mais isto, daquela família tradicional. Porque, por exemplo, se eu tenho duas tias com dois sobrinhos de outras que já faleceram, essa é uma família. Hoje, o magistrado, na hora que há uma separação, não precisa ser nem do casal, uma separação da família, ele determina que a guarda do cãozinho tem que ser compartilhada. Olha só aonde chega, porque aquele animal, ele tem sentimentos, né? Não iguais aos nossos, talvez até melhores que nós, enfim. Mas ele entra em depressão porque aquela pessoa saiu do lar. Então, aquele animal precisa ser... Olha só, então vê como é que isso vai mexendo, né? Você tinha, há 40 anos atrás, diversas lojas ao longo das ruas. Hoje, está tudo concentrado num shopping. Então, você carrega toda a sociedade para um único lugar para ficar conversando, discutindo o que seja ali. Enfim, os cinemas eram separados. Hoje, está tudo num único canto. Você tinha um estádio de futebol para mais de 100 mil pessoas. Hoje, ele está reduzido a 60, 70 mil lugares. Quer dizer, eu, quando criança, fui a Maracanã com 170 mil pessoas. Hoje, você não cabe mais isso lá dentro. Enfim, então, isso vai mudando, né? Você tinha transporte público para tudo que é lado, hoje a pessoa tem que ter o seu carro individual. Por quê? Por que não coletivo? Enfim, isso tudo vai mexendo na economia, né? Com certeza. É, muito interessante, né? Porque a família, ela sofre muito o impacto, né? Dessas mudanças econômicas, políticas, né? Então, assim, aquela família, né? Nuclear, pai, mãe, né? Filho. Hoje em dia, a gente tem... Não, tá... Não temos mais aquela família que era... Não. Até porque as pessoas se separam e ficam no mesmo lar. É, exatamente. Por questões econômicas, né? Então, assim, e... É, e assim, mas eu acho uma coisa, você fala assim, nós temos hoje os shoppings que estão reunidos, mas com a situação econômica, temos sim os shoppings, né? E aí a gente pensa num trabalho formal, né? No que diz respeito a um trabalho formal, mas temos com crises econômicas, muito trabalho informal... Com certeza. Nas ruas, e esta mulher que até então ficava em casa, qual era o papel da mulher, né? Nessa família tradicional, que era? Cuidar dos filhos, lavar roupa, passar a cozinhar, botar o chinelinho lá no pezinho, ô, senhor, amo, né? Subserviência, mas era, era assim, ninguém reclamava. Com a Segunda Guerra Mundial, houve aí uma grande mudança, e com o movimento feminista, né? Aí que começou... Verdade. A libertação. A libertação, e a gente vem tendo cada vez mais as mulheres aí. E mesmo nessa questão informal, porque você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da mídia, né? Então, assim, não importa a condição econômica, digamos assim, da família, o garotinho lá, ele vê a propaganda na televisão, ele quer aquele tênis de marca, né? Aquela blusa, aquela camisa, ele quer. Então, aí, o que a gente percebe? A gente percebe, além da necessidade desta mulher já contribuir, né? Com sustento daquele grupo, ainda bancar, digamos assim, o desejo do filho ter um tênis de marca. Então, mesmo até que ela não esteja inserida aí nesse mercado formal, ela faz aquele bolinho, ela faz o café com leite, bota na garrafa térmica, os pedacinhos de bolo, o sanduíchezinho, pão com manteiga e vai para a frente de uma obra. Verdade. E vende muito, pega aquele dinheirinho, contribui com a casa e ainda compra o tênisinho para o filho. E a gente tem que imaginar, daqui a pouco a gente vai, eu quero voltar para isso, como que essa família, né? Que ela sofre os efeitos da economia, mas ela também é um agente desses efeitos da economia. Essa informalidade que a economia obriga pela falta de emprego, ela tem um impacto significativo também de retorno para essa própria comunidade, para essa própria população, é aí pela falta de arrecadação de impostos, etc. Então, como é que tudo isso... Não tem falta de arrecadação não, é má gestão mesmo. Tá certo, tá certo, mas eu não estou nem falando na gestão daquilo que é arrecadado, eu estou falando quando se vai para a informalidade, que tem uma parcela de recursos aí que já não vão contribuir para aquele recurso que está no Estado, que está na verba pública para gerar, digamos, riquezas e etc. Conforto para o país. Pastor. Eu queria abordar no aspecto da psicologia e da teologia, como psicólogo e pastor. Acompanhando a realidade de muitas famílias que vêm para o meu gabinete, hoje nós temos um quadro muito interessante, a tão chamada Síndrome do Ninho Vazio, que a gente costuma discutir, debater. Esse Ninho está demorando muito a esvaziar. Muito! Eu sou de uma geração, me casei com 23 anos, minha esposa com 22 na época. Hoje eu acompanho casais que estão se casando com 35, com 38 anos. Vou fazer um casamento agora, mês que vem, de um casal com 27 anos, ele com 27, ela com 26. Quer dizer, a tendência é aumentar essa média de idade para casamento. Isso afeta o cotidiano da economia de um lar. De um lar. É aquele pai, aquela mãe que tem que continuar sustentando o seu filho durante muito mais tempo. E o pior, esse filho quando entra no mercado de trabalho, via de regra, que eu observo, não ajuda em casa. Infelizmente, eles querem viver uma vida independente dentro do lar. Eles querem ser solteiros, quase que com uma vida de casado. Eles querem ter relações de namoro. Leva a namorada para dentro de casa. Para dentro de casa, mas não querem assumir as suas responsabilidades. E quem casa, quer e precisa de uma casa. De casa, verdade. Gerenciar as contas, pagar os seus compromissos. Então, eu vejo muitos jovens adultos postergando um compromisso mais efetivo de sustentar uma casa. Isso afeta a economia doméstica. Foi citado também, logo no primeiro bloco, no informativo, aqueles idosos que, infelizmente, sustentam toda uma casa. Com seus empréstimos consignados. E comprometem toda uma renda. Estou acompanhando agora o caso de uma família de dois idosos da nossa igreja. Eles sustentam os filhos, sustentam os netos e não têm condição de pagar o seu plano de saúde. Olha o problema aí para uma família. A gente tem, hoje em dia, a gente chama de geração canguru. É isso aí. Porque levam mais tempo para deixar o lar. Então, ficam lá na barriguinha da mãe. Muitas vezes, até não levam suas companheiras. Isso fica mais por conta do homem, que leva a sua namorada para dentro de casa. Mas... O sentimento do núcleo familiar, dos atos da família. Mas, além disso, o que a gente percebe? Que cada vez mais os nossos jovens começam a sua formação, chegam ao terceiro grau, fazem lá a sua graduação, mas não é a suficiente, porque por conta de um mercado de trabalho em crise, ele precisa buscar um diferencial. Então, o que antes a graduação era suficiente, hoje já não é mais. Então, ele parte para uma pós. Então, ele vai, cada vez mais... Postergando. Postergando essa saída. É. E na medida em que ele posterga, esse grupo aí fica... Pesado, né? Pesado. Pesado. Com uma responsabilidade muito grande. Olha, eu vivenciei muito próximo uma pessoa que eu atendia, eu era um homem, um pai de família, que ele sofria terrivelmente, não é? É porque ele tinha uma filha. A filha fazia um determinado curso e o sonho dela era chegar a ser juíza, promotora ou defensora pública. Enfim, não me recordo bem o fato agora. Enquanto os colegas do trabalho saíam para almoçar, ele levava a marmitinha dele. Ele ia de ônibus para o trabalho, porque o carro tinha que ficar com a filha, não é? Grande parte do que ele ganhava era para os livros da filha, que já havia se formado, mas que não estava pronta, né? Ainda não estava pronta. E aquilo... E ele sofria terrivelmente. Ele se sentia, ele dizia para mim, sem poder respirar mais fundo. Era uma respiração pequena, porque... Mas ainda investindo ali, investindo na família, né? Para conquistar novos sonhos e novos momentos, né? Eu só não sei se perguntaram, o pai se perguntou se ele estava dentro do projeto da filha. Pois é. E se ele fazendo esse sacrifício, se a filha vai dar o retorno a ele quando ele ficar velho e não poder trabalhar. Exatamente. E é que vai, né? E cuidar dessa velhice, e cuidar dessa velhice. Porque quando o pastor colocou, aí a gente tem esse dado da Previdência Social, o idoso que continua trabalhando ou pega sua aposentadoria e coloca dentro da família, essa renda familiar alavanca em mais 15%. E muitas das vezes, já falamos isso aqui em outros programas, a família maltrata esse idoso porque só quer o dinheiro dele. Então, olha a loucura que é isso. É um contrassenso, né? Aí talvez o senhor que é pastor aí... Não, e aí cai nos nossos gabinetes se tem um suporte, todo esse sofrimento. Todo sofrimento. Gente, olha só, eu preciso ir para o intervalo, tá bom? Preciso ir para o intervalo. Tá bom. O intervalo acontece e a gente continua discutindo. Exatamente. Mas a gente volta e volta para continuar conversando, porque eu queria entender qual foi a principal mudança nessa renda familiar, né? Nessa renda familiar e como é que isso tem impactado a economia. Isso tem alavancado a economia ou tem puxado a economia para trás. Eu quero falar de Previdência Social, porque hoje parece que esse é o maior nó no país, né? Por que que isso é um nó no país? Por que que há uma necessidade... Esse é um exemplo típico de algo que está impactando políticas públicas e que precisa, né? Parece que precisa mexer. O Fernando já está ali, pode nos ajudar nessa história. Mas eu vou para o intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta para falar sobre esse tema. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Importante a gente poder considerar e a gente conseguir ter visibilidade de como que as nossas mudanças, né? Mudança de hábitos, atitudes, as nossas práticas familiares, muitas vezes elas impactam a economia. Porque se a gente tem essa consciência, acho que a gente pode agir, né? Agir nesse contexto e buscar fazer diferença mesmo. A gente olha... Eu vou usar os japoneses, né? Porque é o exemplo que me vem à cabeça, que todo mundo ficou impactado quando os japoneses chegaram aqui e começavam a juntar o lixinho dos estádios, né? Não era só o lixo deles, era o lixo de todo mundo. Que eles encontravam, é cultural. Para deixar o lixo lá, o estádio limpo. Mas eles fizeram aquilo naturalmente porque aquilo era a cultura do povo, né? Outro dia, a gente falando aqui dentro dessa série mesmo, a gente estava vendo e percebendo que de repente o brasileiro, ele não tem muito... A gente está desenvolvendo, mas não tem essa cultura de manter a cidade limpa, né? De manter os nossos... E talvez nem de respeitar o próximo, né? E nem respeitar... Então eu jogo o lixo, por quê? Porque aquele negócio não é meu, não me interessa, não é meu, então deixa para lá. Só que aquilo tem um custo, que é o mesmo pago, né? E pago através dos impostos, né? E pago através dos impostos. Então, se a gente consegue desenvolver essa noção de que tudo que a gente faz tem volta, né? Tem volta. Tem volta, interfere nesse meio ambiente, talvez isso ajude nessa formatação, né? E nesses impactos da própria família e tudo começa na família, né? Tudo começa na família. Então a gente tem população mais envelhecida, os filhos cangurus que permanecem dentro de casa, os pais, avós que agora também ficam dentro de casa... Para contribuir em dinheiro. Para contribuir, inclusive, com a renda familiar e essa coisa toda. E a gente tem uma economia que parece que deu um nó aqui no Brasil e que ela está preocupando, tanto hoje quanto para frente. Previdência social é um nó nessa história, Fernando? De jeito nenhum. Eu sou radicalmente contra qualquer mudança na previdência social hoje. Já falamos isso. Se deixar por conta de 81 senadores e 513 deputados, a gente só vai tomar na cabeça. Quem tem que fazer proposta de alguma reforma na previdência social tem que ser a sociedade organizada. São as igrejas, os sindicatos, as associações, as sociedades civil... Ou tem que sentar e discutir o que nós queremos, o que a gente entende. Porque, por exemplo, você dá uma isenção fiscal na ordem de 300 bilhões de reais para várias empresas. Para a indústria automobilística, por exemplo, para quem está lá do outro lado da câmera entender isso. E aí ele reclama agora que ele tem que demitir porque está vendendo pouco carro. Olha, você aceitou. E a contrapartida era você não demitir, agora você só quer o dinheiro do povo. Porque o dinheiro do imposto é dinheiro do povo. Isso aí. E agora você quer demitir? Então não pode. Isso vai afetar a previdência porque quem está sentado na cadeira lá não foi eleito com voto. E aí ele chega e diz, eu vou fazer uma reforma e joga o terror. Porque a melhor forma que você tem para dominar todo um pensamento da sociedade é você jogar o terror. Olha, está quebrado. Está quebrado não, é superavitário. E aí eu fico pensando no que você disse, na falta de respeito. Eu acho que a gente melhorou, vem melhorando. Há passos de tartaruga, mas a gente vem melhorando. Ainda está longe. Mas está muito longe, lógico. Mas já se fala, né? Já se tem um movimento de dizer, olha, presta atenção. Eu acho que aí as Olimpíadas e a Paralimpíada estão dando um show. Um show. Porque você vê aquelas pessoas com as suas limitações, para eu tirar a palavra deficiente, porque a deficiência está aí na cabeça das pessoas. Na cabeça, claro, claro. As pessoas com aquelas limitações. E ontem o brasileiro saltou seis metros. Eu falei, eu nunca saltei um negócio desse. Salta mais do que o pessoal que está inteiro. Ele já me estimulou a perder a minha barriga. Então, pode ter certeza que quando você me tremei, está aqui. Mas é, estão dando um show. Eu ia me referir à questão do respeito, né? Porque estamos conseguindo. Estamos caminhando, mas ainda falta muito. Mas, assim, eu não sei até que ponto, né? Na medida em que eles não se sentem acolhidos, respeitados. Você está entendendo? Se eu não me sinto acolhida, não me sinto respeitada, não tem essa noção muito firme. E aí, também, para mim, eu jogo mesmo. Olha, é uma coisa absurda. Porque o Estado não ocupa seu espaço. Exatamente. Veja o que aconteceu com as UPPs. Botou só o UPP e na hora que botou o UPP, eu falei, só isso não vai dar certo. E eu fui criticado pelos meus pais na propriedade. Mas é porque a proposta não era só isso, né? Ela sozinha não vai dar certo mesmo. O Estado não entrou. Não entrou. Controu. Educação. Não. Não entrou. Educação. Isso aí que eu acho que está falando. Não botou teatro, não botou cultura. Nada, nada, nada. A gente tem considerado essa questão, né? Fala-se muito na questão da saída da mulher para o mercado de trabalho. E isso vai, depois eu quero voltar, porque isso para mim tem um link ainda com a história aí de previdência social, futuro, essa coisa toda. A mulher que vai para o mercado de trabalho, entre outros impactos, tem o impacto de que ou ela não quer ter mais filho, né? Porque ela diz, não, agora o meu foco é a minha carreira. Ou pode querer e não poder. Ou não poder. Pois é, mas tem um dado real aí, já pesquisado, que as mulheres estão optando por não ter filhos, né? Ela não quer ter filho porque o foco dela é a carreira. Ou, se tiver, é um filho, né? Dois já é assim, família grande. Nossa, a população está mesmo envelhecendo, né? Exatamente. Aí, essa questão, menos filhos, famílias menores, como que isso afeta a economia de um país, como que isso reverbera, né? Não só na questão mais emocional, mas como na questão da economia do país. Porque hoje a gente ouve falar o tempo todo, essa história de previdência social, de aposentadoria, se hoje cinco pessoas trabalham e sustentam um aposentado, é para o futuro, pela própria questão do tamanho de população, etc. Isso vai reduzir, pela informalidade do mercado, isso vai reduzir e a gente não vai ter quem sustente essa... Como é isso? Pois é, assim, eu não sou especialista no assunto, mas a minha opinião é de observar mesmo, né? Nós temos hoje no país alguns programas sociais muito bons, via de regra, necessários, só que a massa que absorve esses programas sociais é uma massa crescente. E não há, por parte do governo, um controle. Não há, por exemplo, assistentes sociais ou psicólogos que vão a essas casas que façam um trabalho inloco para verificar se de fato aquela família precisa do benefício. Então, cresce a massa que absorve, que suga da estrutura e aquela outra massa que sustenta, chega uma hora que essa massa, digamos assim, embolora, ela começa a dar sinais de desgaste. Ela começa a emperrar o processo. Eu não sei se, por a luz dos economistas, como é que eles estão vendo isso para o futuro. Porque eu vejo um país hoje cansado. O país não dá conta de tantos projetos sociais, que são importantes, sim. Isso afeta depois na família. Muitas pessoas que ficam apenas, simplesmente, à mercê dos programas sociais e não querem estudar, não querem trabalhar. Não querem trabalhar. Eu, um dia, conversando com alguns jovens da igreja... É porque eu não controlo o programa social. Quer dizer, eu estou te dando, mas daqui a um tempo você vai perder. Porque hoje... Porque você vai ter que ser produtivo. Exatamente. Para poder suprir. Hoje nós temos a geração Enem. A geração que estuda, que trabalha, que é focada nos objetivos. Mas tem a geração Nem-Nem. Nem-Nem. Que nem estuda e nem trabalha. E nem trabalha. Só absorve. Fica deitada em berço esplêndido, recebendo os benefícios. Bolsas, programas... Vai trabalhar para quê? Isso vai afetar a minha economia. E vai trabalhar para quê? E mais uma vez a gente fala... Se vai trabalhar, vai perder. Exato. Aí sim entra numa parte que eu discuto isso com reforma da Previdência. Não é questão de aumento de idade para aposentar, mas é a questão da pensão por morte. Ela não pode ser 100%. Sim. E você não pode acumular várias pensões. Até usei o exemplo que eu digo em sala de aula. Isso é absurdo, né? Porque a gente em sala de aula tem 40, 50 minutos para dar uma aula que leva seis meses. Então o negócio é louco. Você tem que ser uma... É louco. É tipo aqui, a gente tem uma hora para falar tudo o que a gente quer. É, poxa. Você tem que fazer um show em 40 minutos, porque se ficar no blá, 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 o aluno dorme. Nos Estados Unidos, os principais programas sociais, eles têm um prazo de validade. E durante aquele período, a pessoa é assistida pelo governo e ela é recolocada, reinserida no mercado de trabalho, para que ela possa também fomentar as suas próprias ações, criar as suas próprias estratégias, para poder pagar a Previdência também, para que outros consigam ser beneficiados. E ela não pode ficar eternamente recebendo, ela tem que também produzir. Pastor, eu acho que é bacana, os programas sociais que temos, eu sou a favor das cotas, eu sou a favor do Bolsa Família, eu sou a favor de todos eles, desde que eles sejam programas transitórios. Isso, e gerenciais. E que tem um gerenciamento, no sentido de que eles venham para alavancar as pessoas a saírem de uma situação em que elas estão, e elas passem a poder pescar, a se donar do seu nariz. Não só receber o peixe, mas aprender a pescar. E não ficarem confortáveis. Se for diferente, se for dentro dessa linha que a gente tem hoje, a gente realmente não vai para frente. E aí, um aspecto econômico do nosso país, onde a gente precisa de mudança de mentalidade. da população, entendendo que os nossos hábitos, atitudes, os nossos valores, eles influenciam e podem nos dar uma economia melhor, não é isso? Pois é, porque dessa forma vamos chegar onde? As pessoas estão tendo cada vez um número menor de filhos. Nossa população, se você fizer uma prospecção, daqui a pouco a gente vai ter o quê? Uma população eminentemente idosa. Idosa. Idosa em 2035. Chegaríamos a ser Portugal, Fernando? Ah, não, isso levaria aí talvez uns 300 anos, não é menos, não. Porque Portugal está com 11 milhões de habitantes, é um estado do tamanho do estado do Rio de Janeiro, e é uma população extremamente envelhecida. Daí a política deles de se aproximar dos países lusófonos, que fala português, e o principal deles somos nós mesmo, que do hemisfério da linha do Equador para baixo, o maior país do mundo é o Brasil. O Brasil. Sem discutir com o demais, só olhando assim rápido a economia. E nós temos a vantagem de ser um país continental em pé. Os outros que são maiores que o Brasil são deitados, que é os Estados Unidos, Canadá, China e... E se a gente é em pé, a gente pegou dois, três trópicos, então a gente tem três safras. E nós temos terras planas, pouco montanhosas. E ainda mesmo as que são montanhas, você consegue plantar. Então, a gente tem como sustentar o mundo inteiro. Tem que ter política pública. Teríamos. Não, tem, tem. O que falta é gestão. Teríamos se nós tivéssemos uma gestão. Mas se o povo não participar através da sociedade organizada, as igrejas, os sindicatos, eu sempre vou bater nessa terra. Porque nós é que somos o poder. E olha, brincando, ainda dizem que Deus não é brasileiro, né? Porque o nosso país é tão privilegiado. Se o nosso povo fosse realmente um povo consciente do que recebeu de Deus na criação, olha, a nossa terra, onde se planta tudo dá, era uma frase antiga, né? O nosso povo é criativo, é inteligente, é bem-humorado. Eu fui à abertura das Paralimpíadas. Que povo é esse, sabe, que incentiva, que aplaude, que chora, que vaia? É um povo que critica, mas também sabe reconhecer os pontos bons. E é bom criticar, né? E é bom criticar, quer dizer, a gente tinha tudo para ser um país fenomenal. Estamos no caminho, eu sou otimista, eu acho que estamos num processo de mudança no governo. Sim, temos que criar massa crítica. Temos que olhar para frente. Massa crítica. É, criar massa crítica. Exatamente. E acho que a gente tem uma responsabilidade. É, e a gente entender isso, né? Que a crítica é positiva, ela precisa existir, mas uma crítica racional. É uma crítica para fazer a diferença. Isso, isso. Não crítica pela crítica. Não crítica pela crítica, é para derrubar. É tirar um e botar o outro, que é a mesma coisa ou pior. Não vale. Você tem que ter. Tem que ter. Eu acho que é uma crítica que tem que trazer também soluções e juntar forças. Não é uma crítica simplesmente da oposição. Eu sou oposição, tudo que você propôs, você... Não, não é. O país deve estar em primeiro lugar, né? Os brasileiros devem estar em primeiro lugar. E como é que a família pode interferir, contribuir para que a gente possa sair dessa visão de olhar para o próprio umbigo, como a gente tem feito até agora, e a gente conseguir olhar para o nosso país e começar a fazer diferença para que o Brasil, pátria amada Brasil, possa voltar a ser um país produtivo. Porque nós sabemos, nós temos gente para fazer, nós temos riquezas, nós temos espaço físico. Por que as coisas não acontecem aqui? Porque a gente tem uma elite dominante que não deixa. Eu vou para o intervalo de novo e a gente... É, eu vou para o intervalo e a gente volta para falar como que a gente pode fazer diferença no nosso país a partir da família. família brasileira, né? Que tem impacto, sim, na economia do país e pode fazer diferença. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, falando de família brasileira, impactos econômicos dessa família na economia do país. Quais são os impactos que a baixa taxa de natalidade ela pode trazer nesse reflexo da economia, mexendo, passando pelo emocional das famílias, passando pelo sentido de família. Às vezes a gente vê as pessoas de uma forma saudosista, a gente diz, ah, eu queria ter uma família grande, amo, eu amo. Hoje em dia não dá mais. Eu venho de famílias enormes, né? Não dá mais. É, eu venho de famílias enormes, né? Eu venho de família grande. Por que que não dá mais, né? Quais são... Por que que não dá mais? É, e você comentou, fez uma colocação muito interessante, né? Porque, ah, eu queria tanto ter uma família grande, né? Antigamente as famílias eram o quê? Eram dez filhos, doze filhos, morria, sim, sempre metade por conta, né, do nosso desenvolvimento na época, né? Agora, hoje, com o desenvolvimento que nós temos, poderíamos ter famílias com seis, sete, mas como? Como? A família já tendo um ou dois filhos, ela já está completamente estressada, angustiada, porque ela dá o sangue dela e ainda é pouco, né? Ela quer que o filho estude. Eu pensando aqui, porque eu não consigo entrar na cabeça da mulher, mas eu procuro, tentar entender. Porque quando a mulher se liberta, há 40 anos pra cá, ela diz, chega, você não manda mais em mim. E a gente ainda vê alguns reflexos hoje, ah, tem, ainda tem marido que bate em mulher e que isso é um abominável, essas coisas tem que... Sim, é, mas... E essas pessoas querem dominar. E a mulher diz, você não vai mais me dominar. A mulher não participa da política como deveria participar, ela é uma população maior. Ela é que vai ser a transformação disso tudo. Isso é. Então, porque eu entendo o seguinte, o mundo só existe porque existe a fêmea e na nossa espécie humana a mulher. Sem a mulher a gente não teria nascido, nenhum de nós. Mas você não vai ser o homem, como é que vai fazer o filho, Fernando? É, mas... É, mas ela é quem manda. Ela é quem manda. Ah, eu não sei, Fernando, porque acho que uma questão... E aí eu equilíbrio. Se a gente, se nós, do sexo masculino, se a gente soubesse gostar mais, entender mais e não querer usar mais o sexo oposto... Mas, Fernando, qual é a nossa história? Qual é a história? É a cultura, o homem poderoso, provedor, aquele que... Que não é mais. E aí ele não quer perder essa condição. Não quer perder essa condição. Porque se a gente, olhando para o planeta agora, aí a gente está bem mais avançado do que várias fontes do planeta. Vide o que acontece lá no Oriente Médio e vai por aí afora, em que a mulher, acho que é a quinta. Primeiro é a água, depois não sei o que, aí... Eu acho que os dois gêneros se complementam. Isso. Eu acho que a mulher, ela não pode ocupar um lugar... Mas ele não pode, o homem não pode querer ficar acima. Não, não, não. Ele tem que ir. É de agregar. A mulher não pode ocupar, tentar ocupar um lugar para o qual ela não foi preparada. Até biologicamente. Até emocionalmente. É, porque o homem vai para a caça, né? Sim, a mulher tem esse sentido mais maternal, mais afetivo, enquanto o homem é o da caça, é o do conquistar. É claro que hoje em dia a mulher está saindo mais cedo, saindo mais cedo de casa, né? Trabalhando, isso é ótimo. Mas a minha preocupação, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou a favor que a mulher trabalhe. Mas quem vai ocupar o seu lugar dentro de casa? Isso, por isso é que a família é reduz, entendeu? Essa é uma outra questão seríssima. Quem vai educar os filhos? Essa é uma outra questão. Quem vai administrar? Porque o homem tem um olhar diferente da mulher para as questões domésticas. A mulher tem um olhar apuradíssimo. A mulher tem um sexto sentido que nós homens não temos. Então, quando ela se ausenta de casa, fica uma lacuna. Isso é preocupante. Depois alguém paga a conta. O relacionamento conjugal, familiar... Eu acho que é um abandono, né? Nem lacuna. Gente, me perdoem, me perdoem, mas essa coisa de ser da mulher, aquele olhar específico e que fica uma lacuna hoje. Ela tem uma visão holística. Como do homem também. O homem não tem porque ele não quer, porque eu acho que é muito confortável. Mas há um olhar que o homem tem que a mulher também não tem. Por isso que eu falei que os papéis são complementares. Eles não se anulam. Não rivalizam. Porque, olha só, nós temos hoje, são poucos os casos, mas temos, de mulheres que se deram muito bem na vida a partir dessa mudança, né? Segunda Guerra, feminismo e tal, que chegaram num ponto. Que passaram a ganhar mais, muito mais que o marido, né? Tendo os filhos para serem educados, cuidados, né? Então, nós temos, são poucas, são poucas situações, mas temos que a mulher foi e o homem ficou como a dona de casa. Nesse caso, eles se completam. São pouquíssimos. Nesse caso, houve um complemento. Eu queria, para a gente não sair do nosso foco da economia. dentro da família, porque esse assunto aí, ele sempre dá uma polêmica enorme e tal. E a gente já falou várias vezes. Eu tenho até o entendimento mesmo disso, né? Homem e mulher, eles têm que se completar. Acho que a gente vem passando por uma mudança social, assim, enorme. Drástica. Onde tanto a mulher quanto o homem, eles estão perdidos um pouco ainda nessa questão dos novos papéis. O homem que não sabe o que fazer com essa nova mulher que descobre um potencial de trabalho e de tudo, mesmo fora de casa. A mulher que, mesmo descobrindo esse potencial, ela não cede espaço para o homem dentro de casa para poder chegar e cuidar dos filhos e cuidar da casa. Ela perde a admiração, ela diz, oh, mas como? Isso é verdade. Isso é verdade. Não era esse o homem que eu queria. E aí tem a tripla jornada de trabalho. Exatamente. Exatamente. E aí, mas eu fico pensando que essa decisão de prole menor, ela vem também por um senso, uma consciência de responsabilidade de que não basta botar filho no mundo. A gente tem que cuidar, a gente tem que ter condição financeira para educar, para alimentar, para desenvolver, para não pressionar aquele avô, por exemplo, que ficava lá, né, tendo que usar todos os seus recursos para dar curso, curso, curso e depois como que isso reverte para ele em termos de qualidade. Porque se essa criança, Celeste, não for educada pela mãe e pelo pai, se ela não receber cuidado dos responsáveis, lá no futuro ela vai dar sinais, ela vai ter sérios comprometimentos na vida adulta. Isso é fato. Vai ter um mau pai e uma mamãe. Exatamente. Pois sim. E não vai respeitar o próximo. E não é só isso, não, né? Não, outras coisas. Sim, mas aí reflete no novo. Reflete na célula familiar que ele vai ter construído. Podemos ter aquele que busca, digamos assim, fechar buracos, buscando alternativas que lhes sejam prazerosas, para fugir da angústia. E aí eu tô falando de álcool sim, eu tô falando de crack, olha, o crack, só um adendo, o crack, quem utilizava o crack? Até bem pouco tempo atrás. Vocês têm ideia? Eu aí, eu aí. Era a população menos privilegiada. Já vem se modificando. O crack saiu da população, da periferia, tá subindo os prédios, querido. Barra da Tijuca, São Conrado, Ipanema. Entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Numa linha mesmo de busca de prazer, de fuga, muitas vezes, né? De atenduar a dor. De contextos sociais. E aí a gente tá caminhando. Porque as pessoas ficam caçando pokémon em vez de ficar discutindo o que a gente tá fazendo isso. Concordo. Ah, eu tenho um rolo aqui. Ou então puxando o seu baseadinho, né? Mas é melhor a gente caçar pokémon do que às vezes caçar um namorado, uma namorada, ler um livro. Ou puxar um baseado. Discutir, né? Ou um crack, ou cheirar uma coca, né? Mas gente, olha só, a gente já tá caminhando pro final do nosso programa. E eu queria... Tanta coisa pra discutir, o programa tem que ter 10 horas. E aí eu queria que vocês pudessem colocar essa opinião de vocês, de que com essa família brasileira hoje, mesmo com todas essas adversidades, como ela pode fazer a diferença e contribuir pra um país mais forte, pra uma economia mais forte dentro do contexto que a gente... Eu gostaria de... Sempre me vem à mente isso, né? Você sentar à beira da calçada, à beira da sua porta e conversar com a outra família. Não é fazer fofoca. Não, não. É porque sempre associam a isso, né? Você tem a sua família estruturada, ou bem ou mal tá ali, então você vai conversar com o vizinho. Chega ali, pô, tá faltando um quilo de açúcar, me empresta aí, que quando for ao mercado eu te devolvo. E aí você troca. Porque eu sinto falta disso. O vizinho do lado no meu prédio, às vezes eu não conheço. Não conhece. É de porta, né? Não dá, não dá. Fernando, e me parece... Isso é que faz alavancar a sociedade como um todo. E me parece que quando a gente começa a fazer isso, porque cada vez mais, especialmente nas grandes cidades, onde tem os arranhe-céus, onde a gente mora em apartamento, é de ser você não conhece o vizinho do lado, quando você vai pra um outro bairro onde você mora em casa, essa realidade já é completamente diferente. Completamente diferente. Mas quando a gente conversa com o outro, a gente começa a discutir, a descobrir necessidades comuns, né? E quando a gente descobre necessidades comuns, talvez a gente possa levantar bandeiras comuns. Você agressa, exatamente. E a gente possa se fortalecer, até pra exigir dos nossos governantes coisas que são de todos. Ou dali sair o governante. Ou dali sair. Também sair, né? Com uma visão diferenciada. Deu no ir lá pro governo pra resolver os meus problemas pessoais, mas pra poder resolver os problemas da comunidade, né? Agora, eu também tenho um olhar um pouco mais positivo hoje. Porque a nossa história, né, foi que o povo é o povo tá lá. A elite está aqui. Tem até aquele ditado, né? Pra que educação? Quanto mais ignorante, quanto mais cego, melhor pra mim. Isso. Entende? Melhor pro meu exercício, né, do mando, de poder. Fica fácil governar. Fica fácil. Fica fácil manipular o Zé Ninguém. Fica fácil manipular aquele que não enxerga um pouquinho na frente dele. Ele vai pra TV e diz, olha, se não mudar a previdência, eu não vou te pagar. Exatamente. Porque o Dami já se viu falar um negócio desse. Agora, eu tenho um olhar não tão negativo. Eu acho que alguma coisa já está acontecendo, né? Mas, assim, o meu medo é que entre nessa guerra, né? Você estava falando de esquerda. Não, é o pessoal de direita, né? De porradaria. Não é isso. Desculpe, gente. Não. Mas, assim, é de solidariedade. É o que falta. É de agregação. União, né? Amor, gente. É amor. Exato. Amor é a palavra que... Entendeu? Amor, respeito pelo meu igual. Isso aí. Vem cá, será que aqui no nosso bairro a gente não pode melhorar alguma coisa? O que você acha, Fernando? O que você acha, Paulo? Mas é com amor que você está entendendo. E muitas vezes, em vez da gente simplesmente esperar que o governo venha para tapar um buraco que está acontecendo ali... Não vai. Não vem. Mas não importa. Eu estou dizendo até isso, né? Que a gente se una como comunidade e fecha o buraco. Por que não? Qual é o problema? Eu estou fechando para a gente mesmo, para a comunidade. A gente também fica, né? Às vezes, numa postura que tudo a gente espera que tenha que ser feito pelo governo. Ele tem um papel, mas a sociedade também tem. A gente como família também tem. Tem que entender que o governo somos nós. Somos nós. A gente tem que se empoderar. Se empoderar. É empoderamento. Essa é a palavra. Empoderar dessa questão e saber que, juntos, a gente se torna mais forte de verdade. Com certeza. De verdade. Que bom, Celeste. O problema está chegando ao fim, né? Ela já está boa. Ela já disse, poxa, que boa, né? Mas assim, é só querer fechar, dizer que a Bíblia sempre nos dá base para tudo na vida. Eu estava lembrando agora da parábola do filho pródigo, naquela história contada por Jesus em Lucas, capítulo 15, de 11 a 32. Quando aquele menino sai de casa antes da hora e causa um problema na economia daquela casa. Mas quando ele resolveu voltar, o pai fez uma festa, recebeu-lo de braços abertos. Família é isso. Família é união de esforço. Família é perdão, é compreensão, é junção de ideias. Família é unidade, como nós falamos aqui. Então, a população brasileira tem que se unir nessa hora. Tem que pensar em algo mais importante, mais à frente, objetivos maiores, né? Isso é muito importante. É isso mesmo. Unir e afastar todos os ruins. Isso. É verdade. Vamos pegar uma vassoura aí. Gente, eu vou para o nosso último intervalo e a gente volta já já para o nosso último bloco para fazer o fechamento do programa. Vamos lá. Esse é daqueles programas assim que a gente tem a sensação de que não falou metade do que tinha. Que bom que é essa sensação. Porque vocês já sabem, né? Cabeça para cima, ele não é um programa para esgotar assunto. Ele é um programa para levantar assunto, para provocar... Para a gente ficar sempre com a cabeça para cima, assim, buscando e vamos lá, né? Vamos lá. Quero pensar nesse assunto, agora vou buscar, vou me informar. Esse é o nosso objetivo e eu acho que vocês foram, assim, brilhantes em poder provocar a gente, provocar o telespectador nessas reflexões. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Eu agradeço muito. Que Deus abençoe a família brasileira, né? Esse é o nosso desejo, que a família fique bem. Eu agradeço ter participado dessa mesa aqui, ter posto algumas ideias para fora. Que foi muito boa, né? Eu com medo de falar e ele falando tudo. E vocês que estão em casa, conversem entre si e vão para a rua conversar com todo mundo, porque tem que conversar sempre. É, na verdade. É a massa crítica. Isso é um conselho bíblico, né, pastor? Quando a gente tem dúvida, etc., busca o irmão, busca o ancião, busca o conselho lá e a gente conversa. Trocar ideias. E disso aí surgem novas ideias e as coisas. Construir sempre. Exatamente. É isso aí. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom ter estado aqui. Obrigada a você também que participou com a gente. E você sabe, a gente sempre termina o programa com boa música e hoje bota boa música nisso, porque o Silas Magalhães vai cantar para a gente aqui, ao vivo e a cores. Obrigadíssima por estar com a gente aqui. Eu que agradeço. É contigo. Obrigada. 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 Tuas mãos me sustentas quando estou prestes a cair. E quando eu acho que não tem saída, tu és a luz no fim do turnê. Tuas mãos me sustentas quando estou prestes a cair. E quando eu acho que não tem saída, tu és a luz no fim do turnê. Oh, 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 oh Quando é calor, tu és a minha sombra Quando é frio, tu és meu cobertor Quando chove, tu és o meu abrigo seguro E quando eu acho que não tem sal